A mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul chega ao sexto ano com a exibição de filmes em todas as capitais brasileiras. São obras que abordam direitos de crianças e adolescentes, o direito à terra e a vida de populações tradicionais como quilombolas e afrodescendentes. Boa tarde, muito prazer. Eu sou representante da Internacional Tura Editora. Qual é o nome do senhor? Pedro Alvarez Cabral. Este é um dos 47 filmes da sexta amostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. O festival deste ano contou com 240 filmes inscritos, 40% a mais do que a edição do ano passado. Outra novidade é o circuito percorrido no país. Até 1º de dezembro, a sexta edição da amostra vai passar por todas as capitais. Os temas são ligados aos direitos humanos, passando pela política, democracia e liberdade de expressão. A amostra é organizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tem o apoio dos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores e patrocínio da Petrobras. Nesta edição, pela primeira vez, todos os países da América do Sul estão representados com produções cinematográficas. Além do intercâmbio cultural de ideias, a amostra permite ao público assistir produções cinematográficas de países como Bolívia, Equador e Venezuela, que não são facilmente encontradas em salas comerciais e cinema aqui no Brasil. E esta audiência só deve aumentar. Os filmes mais votados pelo público nas três categorias, longa, média e curta-metragens, vão ser exibidos na TV Brasil. Os filmes mais votados pelo público nas três categorias, longa, média e curta-metragens, vão ser exibidos na TV Brasil. Os filmes mais votados pelo público nas três categorias, longa, média e curta-metragens, vão ser exibidos na TV Brasil.